O que é isso? O que é isso? É isso aí, vamos lá. Olha, vim bem! Vim bem! Vim bem, vim bem! Vim bem, vim bem, vim bem! Vim bem, vim bem! Nós vamos pensar em isso aí, gente. Vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Um e你好. Não é�� há estudos. Ausdida para outros verme, tia para transformar você. Vamos lá! Vamos lá. Um e aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.